Falar assim de algumas pessoas que foram anjos da minha vida, essas pessoas me ajudaram muito com relação aqui ao aprendizado do inglês. É claro, a Carolinda, que eu já mencionei outras vezes, várias vezes, a Maggie, que também ficava nessa sala no Peltalk, o americano que eu conheci aqui no Rio e eu comecei a trabalhar com ele, na verdade eu comecei a fazer aula com ele aqui, e depois a gente ficou amigos e eu comecei a andar para baixo e para cima com ele como intérprete dele, aí depois ele também me ajudou a arranjar um primeiro emprego como professor de inglês e por aí vai, me ajudou muito mesmo. Infelizmente ele já faleceu, mas é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, é como se fosse um segundo pai para mim, uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo, tanto na parte do inglês quanto na parte pessoal também. E os meus amigos online, uma delas que eu falei anteriormente, a Shell, contei até a história, a Renee também, que foram pessoas que eu ficava conversando praticamente todos os dias lá online e me ajudaram muito, muito mesmo. falando desse americano que me ajudou, o Barry, eu também não vou esquecer uma história que foi bem legal, várias coisas assim, mas eu lembro que eu estava indo para uma aula com ele, em um shopping perto de casa, e aí eu fui para a aula com ele, mas eu estava pensando na hora assim, falei, caramba, como é que eu vou falar para ele que eu estou sem dinheiro para pagar essa aula de hoje? Como é que eu vou falar para ele que eu estou sem dinheiro para pagar essa aula de hoje? Mas não é questão de vocabulário, eu estava pensando assim, como é que eu vou explicar essa situação para ele, no sentido de que o cara já está lá, o cara veio de longe e tal. E aí nisso que eu estava pensando, eu me deparo assim na rua com 10 reais no chão. 10 reais no chão, assim, o vento jogando assim, 10 reais no chão. E aí eu peguei aqueles 10 reais, eu lembro que na época a aula era 20, a hora que ele estava me cobrando. É porque eu te falei, questão de amizade e tal, ele estava me cobrando bem pouco, mas era 20 reais na época. Mas também tem bastante tempo. E aí eu cheguei para ele, aí dei para ele, a primeira coisa que eu fiz, só tenho 10 reais mesmo assim, um dinheiro que eu acabei de encontrar no chão, eu estou sem dinheiro para a aula hoje, só vou entender se você não quiser e tal, pedir desculpas e tal. Ele nem esquentou a cabeça, pegou o dinheiro, claro. Pegou o dinheiro, claro. Mas nem esquentou a cabeça e a gente continuou lá com a aula e a gente, entendeu, bateu um papo legal. Porque era mais uma conversa assim que a gente tinha. E como ele não tinha muitos amigos aqui, eu era praticamente um amigo dele aqui também. E aí a gente ficou mais conversando. É claro, com o intuito sempre de eu melhorar o meu inglês. Mas depois disso foi que ele começou a me ajudar, por exemplo, me ajudou a arrumar o meu primeiro emprego ali perto de um shopping também, perto de casa. Meu primeiro emprego como professor de inglês. Me ajudou quando eu tive dificuldades em uma prova. Então, assim, caiu bem assim na minha vida mesmo essa pessoa, todas essas pessoas que me ajudaram bastante. Mas é claro que não importa quem você tem assim na sua vida para te ajudar, se você não quiser se ajudar. Então, eu queria muito me ajudar, eu queria muito aprender. E tudo que me jogava, eu agarrava com as duas mãos e não tinha desculpa. Ah, eu não sei, ah, eu não sei, ah, eu não consigo, não tem desculpa. Eu agarrava com as duas mãos e vamos o que der e vier. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.